Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Mais uma participação especial! Nome da corporação, propósito oral, Alfredo Augustinho de Deus, sigla, panseade, nível 3, data de fundação, 21 de outubro de 2017, endereço, Avenida Fortaleza, cidade, Lauro de Freitas, Bahia, transmite, Matheus Nascimento Dias, vice-presidente, o Anderson dos Sangues, Regente, Luiz Cláudio Rosário da Silva, Mó, Matheus Nascimento, coreógrafo, trabalho coletivo, histórico, a Banda Sotenda Júnior de Fundação, Tendo sua primeira apresentação nos dois de junho, na cidade de Salvador, mensagem, agradecemos a Deus, primeiramente, que nos dá discernimento aos alunos e aos pais e colaboradores. Com vocês! Com vocês! Pra vocês! Com sede! 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 Vamos lá. Morirá, morirá, nós é aqui! Morirá, morirá! 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 Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma